Então, hoje a gente vai falar sobre a síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Eu sou Fabiana Naka Muravona, eu faço parte da equipe da cardiologia pediátrica do HCM e faço clínica e ecocardiografia. Bom, sobre a morfologia, nós temos quatro subtipos preponderantes aqui, que é a atresia aórtica e a atresia mitral, que é o mais comum, a atresia aórtica com estenose mitral, que é o mais incomum, a atresia mitral com estenose aórtica, que é a mais incomum, e a estenose aórtica com estenose mitral. A gente não vai falar hoje, porque sobre a correção cirúrgica, existem algumas outras patologias, como por exemplo, o defeito do septo desbalanceado, como predomínio de ventrículo direito, que poderia ter o mesmo tipo de correção que essa patologia, que essa síndrome, mas a abordagem aqui vai ser com concordância átrio-ventricular e ventrículo arterial, sem outros defeitos associados mais importantes. Então, vou começar com a avaliação pré-natal, porque eu acho que até ficou interessante a última aula que o doutor Carlos deu, que ele começou justamente com o eco fetal, que a gente começa lá do intraútero para ver a evolução do paciente. E na avaliação pré-natal, como que a gente tem que fazer? Nós vamos avaliar esses subtipos morfológicos, tentar identificar em qual deles o paciente se encaixa, o feto está se encaixando. É essencial a gente avaliar o chante atrial, ou seja, do ato esquerdo para o ato direito, que reflete a inadequação das estruturas à esquerda, porque o chante no intraútero é do ato direito para o ato esquerdo, através do foro ameval. Quando ele é invertido, quer dizer que as estruturas à esquerda não são capazes de receber esse fluxo de sangue e ela volta para o ato direito. Tamanho e patência da comunicação interatrial, o desenvolvimento vascular pulmonar está muito envolvido nesse fator, porque se você tem um septo íntegro ou uma comunicação restritiva, você vai ter uma arterialização das artérias pulmonares e veias, da vasculatura no geral, e isso importa muito no prognóstico pós-nascimento e até mesmo no pós-operatório. A presença e o grau da insuficiência tricúspide e sempre, 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 em todos, se eu não lembrar de falar, mas em todo momento a gente sempre vai estar avaliando a função contrátil do ventrículo direito, que é um ventrículo que foi preparado para estar com o sistema vascular pulmonar, e nessa situação ele vai ter que dar conta inicialmente dos dois sistemas e no futuro ele vai ser aquele ventrículo que vai tocar o sistema e ele não é preparado para isso. Então, a todo momento a gente tem que sempre avaliar a função contrátil do ventrículo direito ao eco. A avaliação seriada, ou seja, quando você precisa repetir o eco fetal daquela gestante, em casos de restrição no nível atrial, em caso de aparecimento recente de uma insuficiência tricúspide ou se ela se torna progressiva numa gestação tardia. A maioria dos fetos, eles toleram bem esse tipo de patologia intraútero, mas nesses casos pode haver evolução com hidropsia e insuficiência cardíaca fetal. Existem relatos de intervenção fetal, que pode ser considerado em casos de septo interatrial íntegro, mas como eles, em vários lugares que eu li, como a sobrevida pós-nascimento é de alto risco, só se realmente isso interferisse no prognóstico do paciente, que você pode fazer uma introdução de um estente no septo interatrial. São poucos casos que se tem em relato e com alta mortalidade do feto. Então, começando com a morfologia. Lembra que na aula de fetal a gente faz aqueles andares, então a gente avalia os sitos e depois a gente vai para o quatro câmaras. Nesse caso, a gente não tem dúvidas de que há uma câmara que está hipoplásica. Então, aqui a gente vê um átrio direito grande, uma válvula tricúspide com um anel grande, a gente vê a banda moderadora aqui e a gente vê um átrio esquerdo pequeno com um ventrículo esquerdo bem pequeno. Aqui algumas hiperecogenicidades que podem sugerir uma fibroelastose. Então, esse caso não gera dúvida para a gente que este paciente tem hipoplasia do coração esquerdo. Aqui a gente consegue avaliar o fluxo que está vindo do átrio esquerdo para o átrio direito através do forame oval. Aqui a gente vê o fluxo através da válvula tricúspide. Vejam que esse ventrículo direito, ele perfaz o ápice do coração. Ele é todo alterado desde a vida intrauterina, em relação à geometria, em relação à musculatura, em relação à sua função. Tanto é que no pós-nascimento, fazer a avaliação funcional deste ventrículo, às vezes chega a ser bem complicado para você conseguir englobar todo ele na tela e fazer a avaliação adequada ao ecocardiograma. E nesse caso, a gente vê um ventrículo menor, mas será mesmo que o ventrículo está pequeno? Será que pode ser uma idade de situação mais avançada? Mas aqui vejam, a gente consegue ver um jato de uma insuficiência tricúspide, então a gente vê as câmaras direitas aqui dilatadas, as esquerdas em dimensão menor, mas o sempre, sempre importante, a gente fazer as dimensões longitudinais e de eixo curto desses ventrículos e colocar nos ecocardiograma, quando se há dúvidas, se realmente ele está pequeno ou se é o direito que está dilatado. Se de repente esse ventrículo tem dimensões normais e é esse que está dilatado. Na avaliação funcional. É igual a esse caso aqui, então será que é essa câmara que está dilatada? Será que é uma coaptação de aorta que se reflete no intraúltero nas câmaras direitas? Ou será que é a minha câmara esquerda que está pequena? Então sempre importante a gente lembrar de fazer essas mensurações e colocar no Z-score. Aqui é um exemplo em que a gente tem o caso de estenose mitral e atresia aórtica, que o prognóstico é pior. Por quê? Porque esse paciente tende a cursar com uma alta pressão nesta câmara esquerda, ele tende a aparecer com fibrelastose, com alteração da geometria desse ventrículo, interferindo na função contrátil do ventrículo direito e podendo acontecer também fístulas coronarcavitárias. Então não parece ser tão pequeno esse ventrículo, mas vejam que aqui o VDVA é até aqui a ponto, ele se estende até o ápice cardíaco e a gente vê uma hipercognicidade importante aqui com o ventrículo de contratilidade deficitária. E aí como é que a gente pode fazer uma avaliação funcional dessa hipoplasia do coração esquerdo? A gente pode fazer índice de performance miocártica através do dopretecidual do ventrículo direito. Quanto maior o índice de performance miocártica, pior a função contrátil desse ventrículo. E aqui, essa força de ejeção em mili-newtons que a gente mede é o quanto esse ventrículo vai ter que fazer força de ejeção, né, pra ejeitar o sangue. Então, comparativamente numa idade de gestacional de mais ou menos 27 e 28 semanas, né, de 26 a 25 semanas, perdão, o índice de performance miocártica do ventrículo direito no normal é mais baixo em relação a quem tem hipoplasia do coração esquerdo. Ou seja, o miocártico desse ventrículo direito, ele já está em situação contrátil pior. Porém, esse ventrículo enfrenta uma força contrátil maior em relação a um coração normal. Resultando disso, a gente tem aquele débito cardíaco combinado, que a gente avalia do feto, menor nesses casos, né. Então, desde a vida intrauterina, a gente já tem um déficit de débito cardíaco e alteração funcional desse ventrículo. Em relação aos outros fatores morfológicos, a gente tem que sempre avaliar o septo intrauterial. Não é tão fácil, às vezes, medir o forame oval, vejam que aqui a câmera esquerda é muito pequena, né, a gente quase não enxerga, é difícil ver, a gente não enxerga o ventrículo esquerdo. Enfim, é uma avaliação que, pela mensuração do forame oval, às vezes fica difícil da gente afirmar. Então, como que a gente pode saber se esse forame oval está restritivo, né? Então, aqui, ó, como eu falei, a fisiologia normal do feto que não tem cardiopatia. O fluxo vai, através do forame oval, do átrio direito para o átrio esquerdo. Quando o septo intrauterial não é restritivo, esse fluxo vai, no caso da hipoplasia, do átrio esquerdo para o átrio direito. E quando ele tem um septo intacto ou um forame restritivo, essa câmera fica sob alta pressão. E ela se reflete para a região venocapilar pulmonar. O que acontece com isso? A gente tem alteração, né, microscópica, celular mesmo, dessas veias com a arterialização delas, né? Com maior formação de tecido aqui nos vasos. E o fluxo? O fluxo também se altera, né? Quando o septo intrauterial não é restritivo, a gente pode ter um fluxo, durante a contração atrial reverso, de pequena monta, né? Então a gente tem o fluxo da sístole, de átrio aqui, e aí durante a contração, o esvazenamento rápido, né? Durante a contração atrial a gente tem uma leve deflexão diastólica. No caso do fluxo restritivo, a gente perde esse padrão diastólico aqui, né? Do enchimento, do esvazenamento dessa câmera. E ela passa a ter uma contração atrial retornando o fluxo para trás, né? Por isso que fica restritivo. E como que isso se reflete no pulmão? Isso aqui é uma ressonância de fetos. Esse é um feto normal, vejam que o pulmão tem um padrão normal. Aqui a gente fala em noz-moscada. E também esse aumento do contraste aqui, né? Da ressonância, reflete uma linfoanjectasia, ou seja, tem mais edema, tem mais líquido nessa região. Então olha como o pulmão já dentro do intraútero está sofrendo. Fora da barriga, isso vai se refletir em hipertensão arterial pulmonar precoce. E esses casos em que se é documentada um septo restritivo, ele tem que já estar num serviço em que há uma hemodinâmica imediata. Em que você possa levar esse paciente para fazer a abertura desse septo interaterial de forma, logo após o nascimento, para tentar diminuir a mortalidade neste período, o que já é muito alto nesses casos. Então, para a gente fazer essa avaliação, eu lembro que foi uma discussão até que o doutor Carlos colocou no nosso grupo de eco, e a Bianca tinha apresentado esse artigo e ela enviou. E no livro, nesse livro aqui de cardiologia fetal, que a gente tem disponível, tem PDF, ele fala também, ele menciona sobre esse artigo, que é de 2004, como que a gente poderia fazer uma avaliação mais precisa desse forame oval restritivo. Então aqui a gente tem um fluxo normal com a cessação do fluxo durante a contração atrial. O normal seria até nem ter tanto aquela onda reversa. E quando a gente tem uma situação de hipoplasia do coração esquerdo, a gente tem a onda reversa, então eles fazem essa relação entre a VTI desse fluxo e a VTI da contração atrial. Fazendo essa relação, se der alterada, existem alguns parâmetros que falam mais a favor deste forame ser restritivo. Então aqui eles dão três parâmetros, que eles classificam em A, B e C, sendo o C o pior. A correlação desses tipos, quando ele é mais restritivo com o pior, parâmetros neonatais, vejam, base access, no tipo A é menos 2.6, no tipo C é menos 12, A APA de O2 é 52 no neonato e 30 naqueles que têm restrição do forame oval já dentro do intraútero. Então esses pacientes são muito mais críticos e precisam de intervenção imediata. Por isso que nesses casos, como é alta mortalidade, se preconiza em serviços que são capazes de talvez pensar em uma abordagem intrauterina. E aí a relação é em relação a menos de 0,18, dessa relação da divisão da VTI desses fluxos, é tipo A, tipo B é menor ou igual a 0,18 e quando você já não detecta esse fluxo diastólico aqui acima da curva, somente um fluxo totalmente abaixo e negativo, aí já é tipo C. Bom, aqui são casos nossos aqui, que nós tivemos uma hipoplasia do coração esquerdo já detectada no intraútero, vejam, um ato esquerdo pequeno, a gente vê as veias pulmonares de forma muito mais clara, mas o fluxo da veia pulmonar, ele tem aquela deflexão durante a contração atrial, mas não é tão importante. Então esse fluxo dessa veia pulmonar traz uma tranquilidade em relação a este forame oval, apesar desse atro pequeno. Seguindo adiante no nosso ecocardiograma fetal, a gente vai fazer aqueles andares, então a gente vai abrir os cinco câmaras, as veias saídas do ventrículo esquerdo, a gente chega nos três vasos. E aí quando a gente chega no corte dos três vasos, a gente vê aqui a pulmonar, com o fluxo grande, bem maior do que esse fluxo que está inverso. Então aqui o fluxo está indo em direção para cima e esse fluxo está retornando para este vaso aqui, a gente tem a veia capa aqui embaixo. Então isso, vou pausar o vídeo, a gente vê o fluxo em direções opostas e uma horta fina, pequena. Então essa horta ascendente, provavelmente este arco, é todo hipoplásico, sendo que o fluxo é dependente do canal para nutrir a horta ascendente e coronárias. Então o fluxo fica anterógrado. Esse paciente não tem o fluxo através do ventrículo esquerdo para a horta, então provavelmente ele tem uma atresia aórtica. Aqui a mesma situação, em cima aqui a gente vê os três vasos, a gente quase não enxerga a horta aqui, nesse momento aqui em cima. A gente só vê um pequeno vaso que é muito, muito difícil de se enxergar, que é essa finura aqui. Então isso se trata da nossa aorta ascendente, bastante hipoplásica. Se caso for a primeira janela que você conseguir pegar desse feto, o diagnóstico muito provável é a hipoplasia do coração esquilológico, você tem que ver todos os outros parâmetros, mas isso aqui é típico. Em relação à morfologia, a gente tenta fazer as aferições também no intraútero. Essa horta ascendente, acreditem, isso é uma horta, um arco óptico, é uma horta ascendente, mediu dois milímetros. Antes se falava a correlação de pior prognóstico em relação ao diâmetro da horta ascendente no pós-operatório dos interestágios, mas hoje se vê que essa correlação não é tão importante. Apesar de ter uma horta pequena, esse paciente não há risco maior em relação àqueles que não têm a horta ascendente menor do que dois e meio. Lógico que não é fácil, não é tecnicamente fácil, mas não levamos mais em conta esse parâmetro como risco. Aqui a gente já vê um arco aórtico fino e aí a gente tenta abrir o arco aórtico como um todo, sendo que a descendente geralmente já é normal, porque ela já vai estar recebendo fluxo do ducto arterial. Aqui a gente vê que o fluxo, vou pausar novamente, porque é bem rápido, ataque cardíaco. Aqui é o fluxo do canal, indo pra cima, pra essa direção. Aí quando a gente segue mais adiante no vídeo, ele vai aparecer um fluxo azul um pouco acima, que é o arco aórtico com fluxo reverso. Acho que foi antes, peraí. Aqui, tá vendo? Então o fluxo tá em direção oposta ao ducto arterial. Então esse fluxo é dependente do canal. Mas e nessa situação? Será que se trata de uma hipoplasia de coração esquerdo? Aqui, via de saída de 3,5. A gente sabe que pra uma idade gestacional 28, 29 semanas, 3,5 já tá pequeno. Mas é lógico que a gente tem que jogar esses parâmetros no Z-score. E aqui, olha esse arco. Não tem como a gente fazer uma reconstrução usando somente o tecido da horta aqui. Ele é inteiro hipoplásico. Apesar da horta ascendente não parecer tão ruim, ele é inteiro, inteiro, inteiro hipoplásico. Então esse paciente já se encaixa como uma hipoplasia de coração esquerdo, com estenose mitral e estenose aórtica. Olha as medidas. 2 milímetros de arco transverso. Ele só vai melhorar mesmo aqui pós o ducto arterial. Na horta descendente já que vai pra 5,8. Compara o tamanho desse diâmetro de vaso com esse daqui. É impossível você reconstruir isso aqui somente com o tecido aórtico. Então ele vai demandar um paliativo interestágio norújo ou outra técnica, norújo geralmente. Aí a gente vai fazer também o eixo curto desse exame. E a gente vai ver aqui o fluxo do canal arterial. O ventrículo esquerdo aqui em rosquinha, que a gente fala, pequeno. A cavidade pequena. Uma válvula óptica também pequena em relação à válvula pulmonar, que está aqui na frente. Isso tudo tem que ser visto durante o exame fetal. Então, uma coisa que eu achei bastante bacana, que eu vejo o doutor Carlos fazer em consultório. Eu falei, pô, o doutor Carlos faz isso em consultório. Vamos investigar. E é, na verdade, sobre a centralização que os obstetras falam tanto quando eles fazem avaliação do feto. Eles avaliam o fluxo do ducto venoso, o fluxo do canal arterial. Eles avaliam o fluxo da artéria cerebral média. Por quê? Porque no intraútero, a vasculatura cerebral é predominantemente com uma resistência um pouco maior. No caso da hipoplasia do coração esquerda, quando ela é suprida por um fluxo retrógrado, vindo do ducto arterial, qual é a reação de qualquer organismo quando você está diante de um baixo suprimento? Ele centraliza. Ou seja, ele foca nos órgãos nobres. Então, ele vai fazer uma baixa resistência cérebro-vascular pulmonar, para tentar fazer essa autorregulação e otimizar a perfusão desse cérebro, fazendo essa vasodilatação. E isso está correlacionado com um déficit neurocognitivo dessas crianças. Então, desde o intraútero, elas podem estar sofrendo isso e por isso que podem ter déficit neurocognitivo. Então, será que realmente tem essa relação com o fluxo cerebral? Tem se visto que sim. O fluxo da artéria cerebral média, que a gente pega aqui no polígono de Willis, e a gente pega esse vaso aqui, que é fácil de ver. Eu tentei fazer no fetal e eu consegui. Essa imagem não é minha, é do livro. Ele tem essa defração diastólica. Quando a gente tem uma baixa resistência até o cérebro vascular, o fluxo diastólico fica maior. Então, você tem um índice de pulsatilidade menor. Bom, já acabamos a avaliação pré-natal. Então, é importante que a gente tenha em mente todos esses dados que a gente consegue fornecer para saber que paciente que a gente vai receber na mão. E quando a gente não sabe o que a gente vai receber na mão. Aí a gente vai fazer a avaliação sistemática, começando com as veias sistêmicas, lembrando que 5% pode cursar com veia cava superior esquerda, persistente, e isso interfere lá na hora da anastomose cava pulmonar. Então, é importante para o cirurgião saber a existência desse vaso. O átrio direito, ele costuma estar dilatado, porque ele recebe fluxo sistêmico e pulmonar. O átrio esquerdo, se o septo interatrial for restritivo, ele pode estar dilatado, e isso tem alta relação com o módulo de mortalidade, que a gente já viu. Aí a gente avalia também o septo interatrial, ele pode ter ceia ostium primum, ostium secundum, pode ter, a gente já viu dois casos, mas não são hipoplasias, mas que a gente viu aquele desvio do septo interatrial, do septum secundum, mimetizando um corte de atriato, então isso também pode acontecer, ele adere na parede atrial. As veias pulmonares, a maioria está conectada normalmente com o átrio esquerdo, mas pode acontecer uma drenagem anômala. Como que é isso? Quando você está sob uma alta pressão nesta cavidade, lá no intraútero, a gente não absorve aquela veia cardinal, que, se vocês lembrarem, eu não coloquei uma figura, as veias cardinais, elas fazem parte da formação do coração e elas são absorvidas, elas são eliminadas, não fazem, a partir de determinado desenvolvimento do coração. No caso de uma alta pressão em que não há para onde desaguar essa veia pulmonar, essas veias ficam pérvias e elas dão essa veia levo-atrial cardinal, que a gente vai ver mais adiante. Então, aqui, a gente está num corte subcostal, um átrio direito aqui, um fluxo bastante diminuído por esse sépto interatrial. O diâmetro de 3,5, mas nem sempre ele ser pequeno é tão ruim assim. O fato dele ser muito grande também vai trazer consequências, porque o equilíbrio do QPQS dessa criança vai ser de difícil manejo. Então, ele não pode ser nem muito restritivo, nem muito amplo. A gente teria que ter um meio termo para ter um equilíbrio entre o QPQS, para o manejo do intensivista. Aqui a gente tem uma imagem em que a gente vê um átrio direito grande, o sépto interatrial com uma CIA aqui em cima com um fluxo acelerado, apesar de que eu estou com uma velocidade de 45, um átrio esquerdo pequeno, mas na hora que eu jogo o Doppler, olha o fluxo. Praticamente um fluxo contínuo, a gente tem esse pico aqui durante a contração atrial. Então, isso é um fluxo acelerado. Dá para ver aqui a velocidade e isso não é padrão de fluxo não restritivo. É um fluxo restritivo através dessa comunicação. Então, esse paciente talvez precise de uma intervenção hemodinâmica antes do procedimento cirúrgico, se ele não for para um híbrido, por exemplo. Aqui, essa paciente, acho que todo mundo vai lembrar, ela esteve há pouco tempo na nossa UTI, muito querida. Esse exame foi feito pelo Luiz e na hora que a gente viu esse átrio esquerdo pequeno, a gente vê esse vaso que tem esse fluxo que parece que está acendendo, vem o azul, mas ele acende também. É forte, suspeita, disto daqui ser a veia levo atrial cardinal. Ou seja, ela persistiu e ela vai jogar lá na inaminada o fluxo, tentando fazer com que haja deságua dessas veias pulmonares que estão no regime de alta pressão nesse átrio esquerdo. Então, isso aqui é um paciente que tem um prognóstico não bom. Em relação a, mais ainda, em relação à anatomia. Então, a gente vai olhar com carinho para a válvula mitral e para o ventrículo esquerdo, se ela é estenótica, com a atrizia óptica, a gente viu que a gente tem o pior prognóstico, que a gente pode ter fibroelastose e ter fístula coronário-cavitária. Semelhante à atrizia pulmonar com septo íntegro, que a gente sabe que aqueles pacientes que têm fístula coronário-cavitária estão muito mais sujeitos a fazer isquemia, de repente morre que nem passarinho no pós-operatório. Por quê? Porque há roubo de fluxo ali para a cavidade, isquemia miocártica e aí é grave. Aqui é uma imagem do livro em que a gente vê já no intraútero esse fluxo aqui na parede do septo. Então, isso aqui se trata de uma fístula coronário-cavitária. Aqui é aquele paciente que estava lá no intraútero, que a gente viu, nasceu. E olha aqui, olha a morfologia desse septo, como ele abaula para direito, como ele interfere. Olha essa válvula tricúspide, como ela tem folhetos cordoalhas redundantes. Aqui a gente vê uma ponta do ventrículo totalmente, parece até um cálcio, essa fibra elastose aqui, interferindo em toda a dinâmica ventricular. Aqui no eixo curto, a gente vê um ventrículo direito grande, com uma contratilidade não tão boa, e aqui um ventrículo esquerdo pequeno na ponta, toda aquela fibra elastose que oclui a ponta do ventrículo. Aqui já um caso mais extremo, em que a gente tem uma atresia mitral. Então não há passagem, não há fluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. É um ventrículo de gravidade pequena, hipoplásico, a gente vê até um pouquinho de hiperrefrigência aqui no septo, mas não tanto, não tão evidente quanto o caso anterior. E aí aqui a gente teria que ter um fluxo melhor pelo septo interatrial. Aqui só colocando os nomes nas estruturas, vejam que olha só que interessante, a gente vê que esse ventrículo direito, ele faz o ápice cardíaco e uma geometria totalmente diferente. Isso é ruim. E esse caso aqui? É o mesmo paciente que a gente estava lá dentro e viu que aquele ventrículo será? É um ventrículo, será que dá? Quando a gente está diante desse caso, nós temos que fazer algumas medidas para ver, será que dá para correção biventricular? A gente tenta sempre pensar em correção biventricular. Lógico que diante de uma hipoplasia do coração esquerdo, às vezes não resta tanta dúvida. A gente tem essa dúvida mais quando é estenose ártica valvar crítica do recém-nascido. Mas a gente já teve alguns exemplos no nosso próprio serviço em que a gente falou, será? Será que não dá? E aí a gente faz uma série de mensurações das estruturas cardíacas e coloca no score. O primeiro score que a gente teve, relato, foi o score de Hodges para ver desses ventrículos borderline. Então a gente faz o eixo longo desse ventrículo, faz a ferição da válvula mitral, tanto no palestinal quanto no apical, quatro câmaras. Vejam, 6,5, será que é tão ruim? Mas olha essa via de saída, 4 milímetros de válvula e via de saída, né? Mas não é tão ruim aqui a porção mais superior. Mas jogando esses parâmetros todos, ele coloca até inclusive aqui a fibra elastose e a insuficiência tricúspide. Nesse site que está aqui embaixo na referência, a gente coloca os parâmetros antropométricos, a idade e todas essas medidas, eles até indicam onde fazer e como fazer. E no resultado a gente tem aqui, é univentricular, é biventricular, né? Se dá alta mortalidade, se você partir para a correção biventricular é alta mortalidade. Enfim, esses cálculos aqui, baseado em artigos que foram publicados, ajudam bastante a decidir qual vai ser o procedimento cirúrgico para aquele paciente. Quando se há dúvida, né? A anatomia da válvula tricúspide. Então, de 7 a 12% ela pode ter dois folhetos. Ela tem 30%, ou seja, um terço pode ter displasia. Então, quando é uma válvula muito ruim, com uma insuficiência muito grande, será que a alternativa seria o transplante cardíaco? Porque essa válvula no futuro vai ficar com o sistema. Não há tanta correlação da insuficiência tricúspide no interestágio. Mas a gente sabe que um Glenn e um Fontan com insuficiência tricúspide, com a insuficiência da válvula V, ele vai pior. Fazer plastia dessa válvula não é uma situação fácil, nem sempre é factível. Então, será que não seria uma alternativa o transplante? E aí a gente vê o status neonatal e pós-primeiro estágio paliativo. A gente tem o aumento da carga de volume desse ventrículo direito, porque ele está tocando os dois sistemas. Então, a gente tem a dilatação do anel voavar tricúspide, que pode levar a uma insuficiência tricúspide. Mas, quando a gente chegar na anastomose cabo pulmonar, tanto a superior quanto a total, que é o Fontan, isso tende a acomodar esse volume e diminuir, e aí essa insuficiência pode até melhorar. O ventrículo direito, como eu falei, em todo momento a gente faz avaliação contrátil. Eu não fiz menção nessa aula em relação à avaliação da função contrátil do ventrículo direito, porque a gente já teve aula anterior. A gente faz TAPS, a gente faz IPM, a gente faz velocidade de onda S, a gente faz FAC. Hoje em dia a gente tem até o strain de ventrículo direito. No 3D a gente faz volumetrias, com uma certa correlação com a ressonância, que é o gold standard para avaliação do ventrículo direito. Então, como a gente já viu, eu não vou mencionar isso aqui. Mesmo como a válvula tricúspide, quando a gente faz a anastomose cabo pulmonar, pode haver uma melhora dessa função contrátil, porque a gente diminui a sobrecarga e o estresse de parede desse ventrículo. Então, aqui a gente vê um ventrículo direito grande, de uma válvula tricúspide displásica, com uma anatomia diferente do que a gente observa quando a criança não tem cardiopatia. E aí pode ser um caso extremo, em que a gente tem uma insuficiência importante, mas será que isso vai interferir nessa minha paciente? Será que eu vou ter que decidir pela cirurgia ou não? Será que vale a pena? Essa contratividade desse ventrículo, será que ela está suficiente? Aqui, olha, é um corte paristernal, que a gente vê a via de entrada do ventrículo direito, a gente vê o seio coronariano chegando aqui no átrio direito, um átrio direito dilatado. Aqui é um pedacinho do átrio esquerdo, uma válvula tricúspide dilatada, um ventrículo que faz o ápice, e uma rosquinha de ventrículo esquerdo aqui. A gente tem que olhar também a aorta, as coronárias e, logicamente, o ducto arterial. O ducto arterial é da qualidade ascendente, é grande desde o intraútero. Quando o paciente não tem diagnóstico prévio, ele pode chegar chocado, que é o momento em que esse canal está se fechando, é aquele paciente crítico. A aorta ascendente de variados tamanhos tem relação com o fluxo anterógrafo. Nós tivemos casos que tem C e Vs, que apesar de pequenas, possibilitaram a formação desse fluxo anterógrado. Então, às vezes, essa aorta tem uma anatomia um pouco melhor, até para reconstrução, com um pouquinho mais de tecido. E o arco é geralmente hipoclásico. A coarctação é comum naquela região em que há conexão do ducto com o final do arco óptico, no ístimo, porque é onde ele se ramifica, ele dá o fluxo, tanto o retrógrado para a aorta ascendente, quanto o fluxo sistêmico restante. E é um local que pode ter coarctação. E há relatos de casos de origem anômala de coronária, saindo da pulmonar, tanto da APD quanto do tronco. A gente ainda não teve nenhum até hoje. Então, aqui a gente vê um corte apical cinco câmaras, em que a gente anterioriza, do apical quatro câmaras, a gente vê um ventrículo esquerdo pequeno, uma horta com uma via de saída já pequena, e a gente vê as duas coronárias aqui. Então, caso que dê para enxergar as coronárias já, no apical cinco câmaras, o que às vezes é difícil. Aqui, a gente vê um fluxo anterógrado, mas fazendo aquelas menstruações, esse paciente foi classificado como hipoplasia. O eixo curto do paresternal, então a gente vê a horta de forma transversa aqui. Esse ato esquerdo não é tão pequeno, mas a gente vê uma válvula pulmonar, em relação ao anel aórtico, é praticamente o dobro. A gente vê as artérias pulmonares, com a continuidade aqui do quito arterial, com a horta descendente. A gente pode fazer no paresternal, eixo longo, as medidas, como eu falei, da raiz aórtica, também dá 7 milímetros, mas aí a gente vai para uma região sinotubular de 4. Ficamos um pouco na dúvida, mas é pequeno. Já esse é o caso extremo, em que a gente tem uma atrizia aórtica, então o fluxo é retrógrado. Olha, 3 milímetros de horta ascendente, 2,5, bem pequeno, vai precisar fazer reconstrução desse arco. No caso anterior, a gente às vezes pode pensar em tentar fazer um damusquei. Então, é importante para o cirurgião saber esses parâmetros, e a gente também fornecer para o clínico esses parâmetros, porque é a decisão cirúrgica. Qual é a técnica cirúrgica que a gente vai usar nesse paciente? Damusquei, norwood clássico, norwood sano, enfim. São parâmetros que a gente tem que levar em consideração. Aqui, o arca óptico não é tão ruim, ele é pequeno, mas às vezes dá para a gente só usar o damusquei, fazer uma a ortoplastia aqui. Aqui já não. Vejam que o fluxo aqui está vindo de baixo, está vindo de baixo para cima, então vermelho indo, nutrindo essa minha orta ascendente de forma retrógrada. Esse é um corte supra-external. Vejam que esse arco é um arco de anatomia totalmente retilínea, diferente do que a gente está habituado a ver. Os vasos da base também em posição, o arco transverso, o fio. Agora ele foi. Aqui, um arco totalmente distorcido. A gente vê o canal, é um corte supra-external, focando no arco óptico. A gente vê o canal arterial aqui com o fluxo bidirecional, uma região de possível coarquitação aqui no íntimo, como eu falei, é onde a gente bifurca aqui, que a gente está vendo a subclávea aqui um pouco acima. Aqui a gente tem uma porção do arco e olha a ascendente como é fina. Às vezes nem é tão ruim, mas a ascendente bem ruim. Vocês estão me ouvindo? A minha internet tem que saber, mas acho que agora normalizou. O fluxo do ducto arterial... Ai, que susto! Meu susto! Deu um pouco de delay só, mas foi rápido. Aqui o fluxo do ducto arterial de forma bidirecional, indo para o sistema e voltando. tem um parâmetro de falar para o nosso intensivista se esse paciente está cursando com baixo débito sistêmico ou com hiperfluxo pulmonar, se há maior monta de fluxo para o pulmão com um fluxo para o sistema menor. Então, todos esses parâmetros a gente tem que comunicar. O intensivista, o clínico que vai me ajudar na decisão cirúrgica, ou cirurgião, para saber qual é o melhor procedimento para esse paciente. Bom, está um pouquinho estendido a aula, mas vamos lá. Eu vou falar especificamente sobre o primeiro interestágio paliativo. Norwood, Damos Key, Norwood e Sano, que é o Norwood modificado, tem o clássico modificado que é o Sano, e o híbrido, procedimento híbrido. Eu não vou falar sobre Glenn e Fontan, eu não sei se a gente vai ter um momento para se falar dessas duas cirurgias, mas eu achei que se eu fosse falar disso, a aula ia durar até amanhã. Então, eu foquei mais no primeiro interestágio paliativo, que é o momento da nossa equipe, que a gente está passando por agora, que a gente conseguiu ter alguns resultados de híbrido, que a gente conseguiu ter alguns sucessos, aliás, vários, porque eu estou vendo assim, desde 2015, a gente está tendo sucessos nos Norwoods, então a gente precisa estar mais atento a esse tipo de pós-operatório, que nós temos que encarar. São pacientes que estão sobrevivendo, que não estão indo mais para transplante, e que a gente não dá mais um prognóstico sombrio para a família. Então, o que o livro fala, esse livro da Cohen, do Giva, é tentar evitar de fazer o eco no momento do POI, porque é um paciente extremamente instável, pode até vir com o tórax aberto, por intensibilidade das câmaras direitas, então, tentar fazer somente se tiver indicação. Quais são as indicações? Instabilidade hemodinâmica, se o dreno parou de drenar, e aí você pode fazer um tamponamento cardíaco, ou se você tem uma hipoxidemia refratária, ou seja, talvez o fluxo que está indo para o meu pulmão não está tão legal assim. Pensando no Norwood clássico, a gente tenta fazer um cálculo de QPQS baseado na razão entre o VTI do fluxo reverso diastólico com o VTI do fluxo anterólico da orta descendente. Esse artigo aqui, ele é de 2000, que é justamente fazendo essa correlação do QPQS com a VTI desses fluxos na orta descendente. Vejam que há interferências. A gente não está pegando o fluxo sistólico através do bleilo, que quando a gente pega o fluxo nessa localização, não pode ter coarctação, não pode ter esse tratamento, essa reconstrução aórtica. O paciente séptico também vai ter interferência no padrão desse fluxo, mas em determinados casos, quando o intensivista perde a nossa ajuda, de falar assim, esse paciente está de difícil manejo, não sei se eu dou, se eu aumento a resistência vascular pulmonar, se eu dou milrinone, que droga eu coloco, como você pode me ajudar nesse momento? Então a gente vai lá na beira-leito e faz essa VTI de fluxos na orta descendente. Se há um equilíbrio desses fluxos, então o QPQS estão equilibrados. Se há maior monta de fluxo retrógrado, reverso, então o meu pulmão vai estar um raio-x provavelmente um pouco mais congesto, eu vou ter um baixo débito sistêmico, então eu vou ter que falar para o meu fisioterapeuta, feche esse pulmão, vamos ventilar de forma diferente, vamos pensar em algum outro inotrópico, vamos vasodilatar o nosso sistema. Eles falam até, inclusive, para beta-block, ou seja, os alfa, blocadores alfaderenérgicos, nesse momento não é tão legal porque a gente pode ter uma disfunção. Então tentar outros vasodilatadores sistêmicos aí associados. Importantíssimo sempre, em qualquer momento, mesmo que o paciente já esteja de alta em casa, sempre, sempre, sempre avaliar a septo interatrial, a gente já teve caso que, mesmo sendo cirúrgico, pela proximidade, às vezes ficou um tecido, a más ali, que estava mais, como é que eu posso me expressar? Próximo, que possibilitou a doença, a gente tem que observar que esse fluxo não pode ficar restritivo do septo interatrial. olhar com carinho para o arco aórtico não é fácil. Nem sempre a janela é bonita assim, esse é um caso de Norwood nosso, que a gente vê aqui o fluxo refluindo para a horta ascendente, ou seja, está indo lá para o Valso Bleilo, que de forma boa, talvez até um pouquinho a mais, mas é um arco que vocês vejam, olha que reconstrução, gente, como é que pode? Aquele arco, daquele jeito, parece ser um arco praticamente normal, uma técnica cirúrgica muito boa. A gente tem que olhar também o fluxo pela neo-aorta, que é essa válvula pulmonar, a gente vai começar a chamar ela de neo-aorta. Aqui, por exemplo, se fosse um damusquei, a gente teria que ver essa comunicação da junção da horta pulmonar, aqui no caso é um Norwood mesmo, que vejam, a gente vê a horta aqui pequenininha, então aqui está tudo reconstruído desde a horta ascendente até o arco aórtico, usando o tecido do paciente, às vezes espete, aí a gente não conseguiu ver de forma satisfatória aquele arco aórtico. Eu tenho esse fluxo na minha horta abdominal, um fluxo contínuo, sem aquela defração diastólica que vai me dizer que eu estou com um bleilo aqui lá em cima, ou que eu tenho colaterais, esse fluxo fala, pô, eu tenho uma obstrução nesse arco, então se esse paciente não tem uma imagem satisfatória, eu vou falar assim, vamos fazer uma tomo, vamos fazer um exame complementar, porque eu não estou enxergando, mas eu vejo alteração hemodinâmica, eu também tenho que sempre observar o meu fluxo de bleilo que pegar o Doppler, desculpa, eu não coloquei a curva, volta, não coloquei a curva, mas aqui a gente tem o fluxo, vejam que é um fluxo bom, que a gente vê desde a origem até a chegada, a curva tem que ser contínua, com uma velocidade satisfatória, a gente nota que com o passar da evolução, esses pacientes vão para a Glenn mais cedo, ou o M Fontan mais cedo, porque começa a se ter obstrução, tanto dessas, do fluxo pulmonar, às vezes pode evoluir com coarctação, então é um paciente que, que nem a Nat Busk faz esse ambulatório, é um paciente que a gente tem que saber semanalmente da vida dele, como é que ele está hemodinamicamente, não sentir o legal, ele tem que fazer um eco, para a gente dar esses parâmetros e talvez adiantar uma cirurgia. Aqui já é um sano, um Norwood sano, vejam, aqui a gente tem um tubo do ventrículo direito, na parede anterior do meu ventrículo direito, indo lá para os meus rambos pulmonares, olha que bonito, saindo daqui, então aqui é um corte subcostal, a gente está anteriorizando aqui a minha neoaórtica, que tem uma discreta insuficiência e um fluxo, no caso do sano, não é contínuo, é cisto diastólico, então a gente tem que tentar enxergar a todo momento em qualquer janela, seja subcostal, seja aqui no paristhenal eixo curto, vejam, olha aqui, a gente consegue ver a saída na parede anterior, essa pacientinha aqui é uma queridinha do doutor Carlos, que todo mundo ama, a Olivia, ela tem aqui o fluxo anterógrafo para os ramos pulmonares de formas que depois se tornou restritivo, eu não me lembro se a Olivia também progrediu para a coarctação, mas eu sei que a indicação dela teve muito a ver com essa restrição de fluxo aqui no sano dela, no tubo sano, porque foi visto que na origem dele era bom, tinha um gradiente moderado, mas chegava lá em cima na conexão com os ramos pulmonares, um fluxo acelerado, uma velocidade aumentada, um gradiente alto, então se essa minha paciente está cursando com uma piora da hipoxemia, talvez esteja na hora de eu interferir e partir para o Glenn. Aqui a mesma visão de um subcostal que a gente vê o átrio direito, o ventrículo direito e a reconstrução aqui da minha horta, no caso aqui foi um damos que a gente fez aqui, a reconstrução dessa horta, acho que esse aqui também é da Olivia, que a Olivia foi um damos. Bom, nos nossos últimos casos todo mundo ficou muito feliz porque nós tivemos sucesso nos nossos híbridos, que são pacientes que não tinham condição de ser um damos. a gente optou após discussão por híbrido. E aí aqui a gente vê a bandagem dos ramos pulmonares, eu vou pausar esse vídeo, então vou voltar aqui. o fluxo aqui é do tronco pulmonar e aqui a gente vê o ramo esquerdo com esse fluxozinho aqui, que parece até contínuo, ele é um fluxo contínuo. Então essa bandagem dos ramos pulmonares está efetiva. Ao mesmo tempo a gente vê aqui ao lado, como não houve reconstrução, lógico, porque foi um híbrido, a gente vê a nossa horta ascendente, a horta transversa progredindo aqui quando a gente estende para a horta ascendente, então esse aqui é um corte para external, eixo curto fazendo uma leve extensão anterior superior. Aqui já é um palesternal alto, aquele mesmo que a gente faz para reducto, então a gente vê aqui os ramos pulmonares até difícil de enxergar, num procedimento provavelmente de anastomose, cavo pulmonar talvez tenha que partir para outros exames complementares para enxergar melhor esses ramos, mas um fluxo que nos deixa bem tranquilo. aqui o fluxo contínuo com um gradiente bom, um fluxo restritivo, que é o que a gente tem a intenção que isso fique restritivo, e o estente no canal, bem posicionado, chegando aqui um fluxo de forma muito boa para a horta ascendente, bem localizado do canal, conseguindo nutrir o meu arco transverso, hipoplásico, e chegando a nutrir muito bem a minha horta ascendente. É uma situação fácil? Não. É um paciente que tem muita instabilidade, que pode sofrer isquemia, mas o equilíbrio, quando a gente consegue atingir esse equilíbrio do QPQS, a gente não tem mais tanta preocupação assim, ai, a minha ventilação, porque a partir do momento que o paciente se estabiliza, a gente consegue ter um domínio, mas os intensivistas vão tudo me xingar, que é fácil, não é não. Droga vasoativa, o manejo desse paciente é no dia a dia, na hora a hora, estando ali na beira leito, porque é um paciente que pode pipocar. Aqui, uma imagem que ficou muito legal, a gente vê que não há obstrução da chegada desse estente no tronco pulmonar, é também um supraesternal aqui, a gente vê o estente posicionado no canal arterial grande, o fluxo indo aqui para o arco aótico, a gente vê que nessa porção ele realmente tem uma coarquitação, mas não está fazendo impedimento desse fluxo, mas é um paciente que a todo momento a gente tem que ficar atento para ver se não vai acontecer obstrução e tem um fluxo satisfatório para a aorta descendente. E acabou. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto